E aí pessoal, tudo beleza? Carlos Cerné por aqui, com mais uma caixinha com game dentro. Tô louco pra abrir e ver isso aqui, porque pessoal, eu adoro esse console. É provavelmente o console ruim mais amado do planeta. Tem um joguinho muito legal que a World of War II mandou pra gente, tô louco pra conferir. Esse jogo tem uma história muito interessante, cara. Vamos logo abrir isso aqui e testar aqui no 3DO. Mas antes, a gente vai dar aquela tradicional olhadinha na parte gráfica, né? Como sempre, eu tenho que dizer pra vocês que são réplicas, né? Todas essas réplicas que eu costumo mostrar aqui no canal. Do 3DO não tem problema, porque o 3DO rodava qualquer CD, então vai rodar sem problemas. Mas se por acaso você for adquirir aí um jogo de Sega Saturn, Playstation, você vai precisar de um console desbloqueado, porque apesar de ser muito bonito e parecido com o original, não é original. Antes da gente ver isso aqui, putz, é long box ainda, aí o coraçãozinho bate mais forte ainda. Antes da gente ver isso aqui, pessoal, quero lembrar pra vocês que esse vídeo aqui só é possível por causa dos parceiros aqui do canal, da loja Keys Off, patrocinadores do Cine Stuff. Se por acaso você quiser uma chave de ativação pra ativar o seu Windows, que nem eu ativei todos os meus PCs aqui de casa, a Keys Off tem chaves de ativação do Windows, do Office e tantos outros apps, especialmente o Windows Pro, cara. O Windows 10 Pro fica show de bola com uma chavezinha ativada, né? Funciona perfeitamente. Aí na descrição tem os links da Keys Off e também os cupons de desconto exclusivos aqui do Cine Stuff. Dá uma olhadinha lá. Mas vamos lá então ver esse jogo maravilhoso do 3DO, cara. Esse aqui eu vou confessar pra vocês, viu? Aliás, vou confessar de novo, né? Porque o outro jogo que a World Retro mandou pra gente, eu também não tinha muito contato, né? Eles estão fazendo uns jogos bem diferentes e que eu realmente nunca tive contato, cara. Mas esse aqui é bem mais famoso, né? Esse aqui é um jogo bastante conhecido por um detalhe muito específico. O nome do jogo é Way of the Warrior. E aí você me pergunta, mas por que que ele é famoso, Cine? O que que ele tem de tão diferente? Ele foi um jogo feito por uma empresinha. Naughty Dog. A Naughty Dog fez uns joguinhos aí, indies, chamados Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Uncharted e The Last of Us. Então, antes de fazer essas pérolas todas, eles fizeram esse joguinho aqui, Way of the Warrior, exclusivo pro 3DO, cara. Esse jogo aqui é exclusivaço pro 3DO. Claro que você pode jogar aí no seu emulador, aí, né? Dá pra jogar em vários lugares diferentes. Mas, cara, essa long box do 3DO, cara, tem um gostinho todo especial. Então vamos abrir ela pra dar uma olhada. Aproveitar pra pegar aqui, né? O jogo anterior deles que eles me enviaram e que eu mostrei pra vocês foi o Space Pirates. Um jogo de tiro bem interessante. Esse aqui não é um jogo de tiro, né? É um jogo de luta, cara. Vem lacrado, viu? Um jogo de luta que lembra bastante o Mortal Kombat, né? Claro, isso aqui saiu naquela onda do Mortal Kombat. Deixa eu até ver o ano aqui que foi lançado isso aqui, cara. 94, cara. Mortal Kombat saiu o finalzinho de 92, se não me engano, né? O meio de 92. O primeiro Mortal Kombat. Depois 93, 94, teve Mortal Kombat 1, 2, 3, Trilogy. E, enfim, né? Uma infinidade de cópias e de jogos muito parecidos. E um deles foi, com certeza, o Way of the Warrior, né? Que foi na onda dos Mortal Kombat, na onda daqueles jogos de luta sangrentos da década de 90, né? Tão legais. Cara, essa caixinha tá lindíssima, mano. Tá realmente muito bonita essa caixinha. Tá dando um reflexo aí da luz. Mas eu espero que esteja dando pra vocês darem uma olhada como tá bonita essa long box, mano. Aqui tem o aluguinho da World Retro e embaixo aqui o Naughty Dog. Uma loucura, cara. Naughty Dog fez esse jogo de luta aqui. Estranhaço pro 3DO. Vamos abrir aqui e vamos botar no console pra gente ver. E depois a gente vê o material extra também. Primeiro pegar a caixinha aqui. Caixinha que vem dentro, né? Uma case tradicional dentro da long box. Bastante conteúdo interessante. E vamos botar pra rodar aqui no 3DO, cara. Deixa eu mostrar a mídia também pra vocês. Mídia prensada, pessoal. Na fábrica, né? Como eram gravados os jogos antigamente. Eu vou botar aqui pra iniciar. Ah, mas antes eu tenho que mostrar uma coisa que é muito importante, cara. A fábrica lá mandou errado, ó. Sem uma tinta branca em uma das versões. E aí o Jerry mandou dois jogos. Mandou o errado que a fábrica mandou e mais a correção da fábrica. Então pra vocês verem a seriedade, né? Da World Retro realmente, né? A seriedade. Eles mandaram os dois jogos, né? Quem comprou um ganhou dois, cara. Eu acho que ainda tem estoque. Dá uma olhada no site lá. Os dois jogos funcionam, só que um saiu sem a tinta branca, né? Do jeito que era o original. Ele queria fazer exatamente igual ao original, né? E aí eles mandaram de brinde um jogo extra. Claro que isso provavelmente não vai se repetir. Foi um erro da fábrica. Mas de qualquer forma, a gente tem aí um estrinha que veio nessa versão aqui do Way of the Warrior. Aqui tem tudo, né? A caixinha vem com as separações aqui dentro pra gente poder guardar o jogo direitinho. Deixa eu deixar a caixinha aqui. Vem também um panfletinho como vinha na época. O jogo já iniciou. Cara, meu 3DO tá bom. Tá lendo bem. Mas de qualquer forma, né? É um jogo prensado. Então o cara não vai ratear. Vai ler exatamente como era o original mesmo. E aí tá aí, ó. Olha a Naughty Dog aí, ó. Aqui a parte traseira do CDzinho. E uma das coisas mais interessantes, né? Que é o manualzinho de instruções. Vou tentar mostrar pra vocês alguns detalhes do manual de instruções. Pera aí. Bastante introdução aqui nas historinhas. E também mostrando como se joga o game, né? Altíssima qualidade no manual, pessoal. Tá super bonito o manual de instruções. Realmente. Tudo refeito do zero. Não é scan. É refeito do zero. Então tá super bonito. Trabalho muito legal do grupo lá. Vale a pena conferir, viu? Aqui os golpes e os históricos dos personagens, né? É muito divertido. Uma loucura total esse joguinho aqui. Tá rodando aí a historinha, né? A introdução rodando perfeitamente também. Mas vamos jogar um pouquinho. O nome do personagem é The Ninja. Super original. Cara, eu nunca joguei esse jogo aqui, né? No máximo dei uma brincadinha no emulador. Olha o tamanho desse personagem na tela, né? Isso era... Pra 94 era impressionante pra caramba, cara. Lembrando que o Playstation 1 e o Saturnão ainda não tinham saído, hein? Eita, joguinho difícil de jogar. Tô levando aquela surra gostosa. Toma! Esse aqui é o... Ah, não! Que surra, mano! O negócio é pegar o Manual de Instruções e dar uma olhadinha nos golpes, né? Pra ver se eu aprendo. E tem os Fatalities também, né, cara? Só que aí tem que aprender a fazer os Fatalities. Olha lá! Olha, os fortes tão em cima, rapaz. Toma! Toma! Tô melhorando. Não! Ah, não. Também tão bem. Não! Morri! Ah! Quase que eu consigo! Tá aí, então. Way of the Warriors. Joguinho da Naughty Dog, mano. Mas, pô, o visual, os gráficos são sensacionais pra 94, cara. Bonitaço, hein? Só é difícil demais de jogar, né? Tem que aprender a jogar, cara. Toma! Caiu no meu... Ele é o Sub-Zero, mas ele solta raios. Isso aí, pessoal. Way of the Warrior. World Retro. Vale muito a pena se você tem um 3DO aí. Vale a pena conferir, cara. Trabalho muito legal pra você cuidar bem do seu 3DO, né? Sem jogar jogos gravados. Sem jogar jogos prensados de alta qualidade. Com um material gráfico super bonito também. Vale a pena conferir. Os links estão aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like se curtiu. Comenta aí, me diz o que você acha do 3DO. Vale a pena dar uma olhada na biblioteca do 3DO. Tem muita pérola, muito boa, cara. Eu gosto muito do 3DO. Grande abraço. A gente se vê no próximo. Até mais.